Oi meninas, sejam muito bem-vindas a este canal e hoje quero compartilhar com vocês looks lindos que eu encontrei aqui na Rechuelo Então vai ser um provador cheio de looks com saias lindas Meia cara do verão, espero que vocês gostem Vai ter looks mais chiques, com sandálias altas, outros com bocacinho Bom, espero que vocês gostem, nós temos cupom Então, vem! Já de início, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, para que você não perca nenhum vídeo novo Então já clica no sininho que aparece para você ativar as notificações Porque tem muitas meninas que assistem os vídeos aqui do canal e não são inscritas Assim o nosso canal cresce e o YouTube entende que esses vídeos são importantes E se espalha para mais meninas conhecerem roupas lindas e se vestirem bem de forma modesta Bom, começando, olhem essa saia Mas antes, quero lembrar vocês que a gente tem cupom de desconto aqui na Rechuelo Vou deixar o código E ele aplica 10% de desconto nas suas compras acima de R$99 Tanto no site como no aplicativo Sei que muitas meninas já falaram para mim, já vi comentários De que não encontram peças lindas assim nas lojas, no shopping da sua cidade Que isso não seja problema, que você pode adquirir essas peças pelo site ou no aplicativo Então é só você ver a tabela de medidas Vou mostrar para vocês como que funciona aqui na Rechuelo a tabela de medidas Você mede o seu busto, a sua cintura e o quadril E você compara com as medidas de lá e pede pela internet E vai chegar certinho na sua casa Muitas vezes tem frete grátis ou alguma promoção Então acompanhe sempre na aba comunidade aqui no canal Vocês vão ver sempre as novidades e promoções Esse look todo no azul, azul claro E essa saia com um mocassim Então faz um look lindo para você utilizar sem salto ou com salto também Ela é transpassada aqui ó, vou mostrar para vocês ó Aqui está mais curtinha né, mas ela é costurada aqui do lado E ela abre só que tem esse detalhe que você amar Ela tem linho na composição, é linho desse azul bem vivo E é um begezinho essa estampa Ficou bem bonita, fica bem comportada aqui Não fica abrindo né, vou caminhar para mostrar para vocês Não fica abrindo tanto E a camisa, olhem esses botões Ela é linda ó, não fica nada, nada transparente Ela é tamanho P, ficou um pouquinho grandinha para mim né A modelagem dela, podia ser PP para ficar mais certinha A saia é tamanho P, para mim ficou bem bem certinha né Não chegou a ficar justa Mas ficou ótimo tamanho na cintura e no quadril Vou deixar todas as minhas medidas na descrição para vocês compararem né E ó, camisa, manga longa com esse detalhezinho né Para você abotoar, que linda Mostrando esse look de costas ó A saia ela fica mais justinha aqui no quadril né Mas eu achei bem comportada Ó, a camisa tem esse detalhezinho nas costas E ela vestiu muito bem Essa saia tem zíper invisível aqui atrás ó Então é bom para poder vestir E eu acho que ficou lindo com esse mocassinho Um look bem chique, sem salto Como vocês podem ver né Essa saia tem ó, na estampa um navio Aqui parece ser um peixe Tá vendo? Vários detalhes Então é bem a cara do verão nesse azul Achei lindo Continuei com a camisa Que eu quero mostrar para vocês Essa saia, olhem que linda Ela é de malha E ela tem o cos todo de elástico Vocês podem ver aqui atrás Então ela não tem zíper Então veste muito bem né Porque a malha tem bastante elastana E com esse elástico Fica bom, estou usando o tamanho M Para mim ficou ótimo Ficou mais soltinho né No quadril como eu gosto Ela é transpassada Só que é toda costurada Então não abre totalmente Fica bem confortável Não tem perigo né De ficar cuidando para não abrir E combinei com o mesmo mocassin Deixa eu mostrar mais detalhes Desse mocassin Esse daqui é meu E eu estou utilizando ele muito Muito Ele é lindo Nesse tonzinho de off Tem esse detalhe dourado aqui Esse que eu estou usando é tamanho 38 E ele tem esse tratorado Só que é bem delicado ao mesmo tempo Não é um tratorado tão pesado né Visualmente E nem falando o pesado dele No peso mesmo né Para caminhar Não, ele é bem confortável Eu estou amando utilizar ele E estou usando direto, direto Substituir já pelo tênizinho branco Lembrando que eu vou deixar Todos os links para vocês Na descrição e no primeiro comentário E eu acho que combinou Esses dois azul Com esse sapato Que daí é mais ou menos Na mesma tonalidade da minha perna Ficou um look bem bonito E confortável ao mesmo tempo chique Mostrando a saia de costas Como vocês podem ver Ela não fica nada Muito justa Fica bem bom O tamanho dela né Fica um modelinho mais reto Mas não fica nada ajustado ao corpo Uma que eu estou usando Tamanho M Eu acho que ficou uma ótima modelagem Olha, sinceramente Eu amei essa saia Tô com vontade de pedir uma pra mim Porque dá pra você combinar Com looks mais chiques né Colocar um salto aqui Ou com esse mesmo Moca sim Ou com tênis Fica lindo E ela é uma modelagem mais reta né Que não fica tão ajustada no corpo Então fica bem decente Como vocês perceberam Esse vídeo vai ser só de looks azul Aqui no Rochel Tá recheado de peças na cor azul Que é bem a cara do verão Quero mostrar essa camisa Olhem esse azul Royal Bem vivo Bem vibrante Que é o que tá em tendência Essas cores bem vibrantes E esses botões Coisinha mais linda Forradinhos A blusa ela tem uma textura Como vocês podem ver Ela é uma modelagem oversize Ela tá mais larguinha O ombro tá fora do lugar Aqui desse lado também Eu tô usando o tamanho P Que a modelagem dela Fica maiorzinha E ela é linda Tem um botão aqui Pra ficar mais justinho E coloquei com essa saia Como vocês podem ver Ela tem o botão aqui Que é funcional E ela tem zíper aqui Então ela não tem zíper do lado Nem atrás Ela tem zíper aqui na frente Com um botão Tem bolso dos dois lados Ela não é nada transparente Só aparece aqui né No caso Mas ó A blusa vocês não conseguem ver né Porque é azul E ela é mais comprida Não tá aparecendo Tem esses detalhezinhos preto né A costura O detalhe da costura aqui ó Todo no tom de preto Eu achei linda Essa saia Ela tem ninho na composição Que já deixa bem mais chique né Por si só Ela tem a fenda aqui na frente ó Embaixo Que fica bem comportada Nesse modelo Evazê Amei essa saia Eu acho que deixa bem chique o look E com essa sandália Nesse azul Que é na mesma tonalidade da camisa Colhendo esse look Dá pra fazer propostas né Com essa saia principalmente Um look mais chique assim De camisa E sandália de salto Mas também dá pra colocar Com o mocassin Que eu mostrei antes pra vocês Ou um tênis Que fica lindo Amei essa saia Acho que ela valorizou bem o look Deixa bem chique Eu super usaria né Pra utilizar no culto Achei lindo lindo esse look Agora de costas ó A camisa Tem esse detalhezinho aqui E a saia ó Tô utilizando ela No tamanho 38 Que pra mim ficou ótimo Como vocês podem ver Ela tem esse detalhe atrás E ela vestiu muito Muito bem Ela tem os passantes né Que dá pra colocar um cinto Se você quiser E ela vestiu muito bem Não ficou nada Justa no meu corpo Amei esse caimento Relembrando vocês Que a gente tem cupom de desconto Vou deixar o código Mesmo que não tenha Essas peças nas lojas Que tem na cidade de vocês Vocês podem adquirir Pelo site ou aplicativo E ainda adquirir Com preço especial Utilizando o nosso cupom Não sei se vocês estão Preparados pra esse look Tá lindo lindo E elegante Olhem essa saia Ela é linda linda Eu amei ela Como ela vestiu bem no corpo Tá recheada de looks lindos Provador Tô com vontade de levar Todas essas peças E olhem Esse coce Que lindo Bem certinho Eu tô usando tamanho P Ficou ótimo Pra minha modelagem Ela é envelope Mas ela é costurada Aqui do lado Então não tem perigo nenhum Ela não abre totalmente Fica essa parte aqui na frente Eu achei tão elegante Esse tom de marrom Como vocês podem ver É um tom de marrom Que combina muito bem Com esse azul E é um beijinho A outra cor Ela não é forrada Mas não é nada transparente Como vocês podem ver Não aparece O azul da camisa Deixa eu ver aqui Mais na claridade Não aparece E por ela ter essa parte Aqui na frente Então não tem problema nenhum Comprimento MaxiMid Ótimo Continuei com a sandália Que daí faz o conjunto Da sandália com a camisa Porque é na mesma finalidade Eu achei lindo Como ela serviu O corpo Tô usando tamanho P Ela não ficou Ficou certinho Mas não ficou justa Embaixo ela é mais soltinha O modelinho é vazio E aqui atrás Como vocês podem ver Ela vestiu muito bem Ela não fica tão ajustada No quadril E aqui embaixo Ela solta de novo E ela tem zíper aqui na lateral Um zíper invisível Tô mostrando mais detalhes Da sandália Como vocês podem ver Ela tem um salto bem diferente Ela tem essa faixinha Aqui E o bico dela é quadrado O salto dela É um salto médio A alto Mas ela é muito bonita Esse azul Bem vivo Tô usando o tamanho 37 Pra mim ficou ótimo Eu posso 37 e 38 E eu amei ela Bom Espero que vocês tenham gostado Desse provador Só de looks lindos Com saias lindas E até o próximo vídeo Antes Deixe seu like E se inscreva no canal Deus abençoe